Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Heian, aqui é o Miyuki e estamos aqui em mais um episódio de Mega Man X por bastante tempo mesmo que eu não gravo e vamos aqui eu acho que esse é o Storm Eagle que é o que todos falam pra mim e isso é uma arvorezinha tá bom é Start, não é Start é esse botão, eu tive que botar o password porque eu perdi meu save sorte que tem o password né, senão eu ia ter que jogar tudo de novo, se bem que não é muito difícil é Storm Eagle, é esse mesmo porque o meu namorado andou jogando aqui e ele salvou em cima do meu save não importei porque tem password tem tudo, não tem problema eu também mudei os botões pode ver que de início eu já estou conseguindo pular bem alto porque porque o botão de pulo que estava antes ele está meio estragado, eu não sei de tanto jogar Sonic vai saber acho que ele era pra subir ali não bate em mim sai 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 olha sai 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 ai eu já vou começar morrendo eu perdi a prática, desculpa deixa passar toma me dá tudo ai tá aqui tem coisa né foi muito sem querer que eu cheguei aqui porque tinha que pular lá eu estou muito sem prática gente, não me chamem de noob tá não tem que fazer isso não tem que fazer isso como é que você destrói essa porcaria destrói qual é a arma que eu tenho ui acho que era isso acho que tem isso eu tenho arma de gelo e essa coisa ai bicho não me atrapalha eu ainda estou me acostumando com os controles eu só dei uma pequena praticada e não me acostumei ainda com os controles novos bicho no caso eu pratiquei não bicho poxa bicho no caso eu fiquei só naquela fase do do da toupeira que não é uma toupeira que eu tive que mudar o nome do vídeo porque eu achei que era uma toupeira mas na verdade é um tatu e droga e na verdade é um tatu então eu tive que mudar o nome do vídeo com licença não tu vira tu vira de lado é isso ai cara eu vou apanhar valeu tu destruiu o cara sai cara isso tá não é assim? não era isso? what the fuck man acho que tem que ficar atirando até uma hora o treco se destruir sai vocês vão continuar reclamando pra mim que é pra mim ficar pra ficar segurando o tiro né carregando o tiro enquanto enquanto sai eu até posso só que vai ficar um pouco ruim para os meus dedos né mas ah eu tenho que usar o dash de vez em quando o que que porra é? não morre isso aqui sobe depois? não eita mano sai eu to me acostumando com o control desculpa ah é isso é mais rápido poxa é assim mais rápido desculpa assim é mais rápido ttu 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 ttta não poxa ele to com dois cara eu to muito ruim nesse eu pulo aqui eu vou ter que trocar de novo os botão isso bom que tem essas coisinhas né que eu ganho que eu ganho o resto da minha vida Tá, como é que eu... Tem que subir aqui? Não, tem que subir ali Oi, bicho, você vai morrer Tá Eu tenho que pular ali, eu acho Tá Ai, tu toca foguinho Tu toca foguinho, é isso Morreu O bicho podia ter dado spawn Enquanto ele tava fora da minha tela Por pouco, hein Por pouco, hein Enquanto morre Ah, certo, não vai morrer assim? Então, toma outro Isso Esses bichos dos foguinhos Toma Vai, vai um segundo Isso Eu sabia que isso podia acontecer Mas não aconteceu Todas as outras vezes Então eu achei que não ia acontecer Ah, que coisa Tá, agora tu morre Agora tu morreu E eu não vou deixar tu dar spawn de novo Olha só Acho que não era bem ter feito isso, né Não era bem ter feito isso, né Tá, peraí Pula aqui Hum, não sei se assim, gente Eu tentei com as outras armas e deu E E Eu não sei como faz É assim É assim Cara, eu não sei como é que faz Vou tentar uma coisa esquecida Não dá, não dá, não dá Não sei como é que faz Desculpa Como faz? Parece que tem uma coisa boa aqui embaixo Eu quero Me mudar Tá, peraí Vamos tentar um suicídio, tá? Não deu Não deu Cara, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Isso tá de novo É Ah, agora foi Ah, meia hora tentando cuidar desse negócio Oh Por uma boa causa, quem sabe Isso é uma vida, né Eu achei que o coração era uma vida, mas não E tu aí, o coisa Como é que eu vou voltar agora? Como eu volto agora? Como? Como é que eu volto agora? Ah Não Não Se incide não Morre aí Tá, eu 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 Realmente eu não sei Como que volta Então 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 Não, não, não Então Eu acho que eu vou ter que perder essa vida Que eu fiquei um tempo com o coisão Aí, consegui Consegui, consegui Então Cocô Fiquei um tempo Pegando uma vida, né Mas pra quase me matar Perder essa vida de novo O que que tem aqui em cima? Eu sei que eu tenho que escalar essa coisa Ah, bichos Que eu não gosto Vocês Eu não gosto de vocês Uma vida ali em cima Ah, não vou ficar batendo vocês não, cara Com licença Bom Só pra Só pra Porque sim Sai Toma Tá Eita Que que é isso? Não sei Tem que ficar carregando esse tiro, né Porque vai vir um monte desse bicho Pelo jeito Sai daqui Ai, meu dedo Cara, eu não consigo Eu não Esses O jeito que eu botei os controles aqui Não tá muito bom Ai, agora Ai Ai, meu Deus Eu tô carregando tiro Eu não posso ficar segurando isso aqui Até quando eu vou ficar segurando isso aqui Eu Não Ah, é sério que eu vou chegar com pouca vida no chefão, é isso? Nem sei andar com o chefão direito Não lembro o que que é Aqui é o chefão Tá, isso quer dizer que eu vou chegar Podre nele Tá Com pouca vida É State save aqui Pra onde eu vou agora Agora eu vou pro chefão Porque eu não sei o que que pode acontecer Eu estou com pouca vida Eu não sei Acho que eu vou usar essa arma Aham Tá Eu sei que tem que ficar usando isso aqui Ah não Essa arma tira pouco dele Morri Morri Já morri Vamos sentar a arma de gelo Vamos logo Vamos, 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 vamos Tá, ele vai vir de um lado E vai me atacar Ô, que que é isso? Ô, ô, ô Também não, né? Ai, que medinho Tá, ele é mais fácil de acertar Digamos assim Porque nos outros Ai, que medinho da tua arma, cara Que medinho da tua arma, cara Vem cá, tá Agora ele vai vir como Vai vir, tipo Ele tá me lembrando Um super-herói Do Cartoon Network Toma Porque agora eu quero Sai, 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 sai Não Cadê? Ô Eu encostei nele e morri, cara Que coisa estúpida Toma Ah, isso machuca Isso machuca Tá, perdi já os negocinho Agora um gelo aí pra ti Opa Errei Sai Ah, esses bichos Eu não gostei dos teus filhos, tá Desculpa, eu não gostei dos teus filhos Ai Eu pulei sem querer Era pra ter dado dash Uhul Até que pular é mais fácil Do que dar o dash Pra Pra escapar Peraí, dá pra acertar ele Não dá Não, não sei Aí, desce Ai, eu não gosto dos teus filhos Não gosto dos teus filhos Não gosto Ixi Maria Eu não gosto dos teus filhos Volta aqui Seja Macho Seja uma águia, macho Ele ia me acertar Ele ia me acertar Ele ia me acertar Eu consegui Matar ele Meu coração está disparado Storm tornado Espero que esteja gravando ainda Porque o meu HD pode estar cheio Eu esqueci de ver isso Esse é o password Eu tenho que anotar depois Então é isso aí, gente Muito obrigada Pra quem assistiu até aqui E até Mais Eu tenho que heart Perseguntei Porque se eu não fosse Ai, eu tô Eu sou